Ouviram fritiranga as margens clássicas De um povo heróico, brago, retumbante O sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou do céu da pátria neste instante Ouviram fritiranga as margens clássicas De um povo heróico, brago, retumbante O sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou do céu da pátria neste instante Gigante pela própria natureza És bela, sorte, papo e do colosso Terás que o filho teu não foge a luta Terra adorada, pátria amada, mãe gentil Ô pátria amada, ô pátria amada Ô pátria amada, pátria amada, Brasil Gigante pela própria natureza És bela, sorte, papo e do colosso Terás que o filho teu não foge a luta Terra adorada, pátria amada, mãe gentil Ô pátria amada, ô pátria amada Ô pátria amada, pátria amada, Brasil Ô pátria amada, ô pátria amada, ô pátria amada, Brasil Ô pátria amada, Brasil Ô pátria amada, Brasil Brasil